oi oi galerinha dos fogues tudo beleza com vocês aqui é o dj alan chegando para mais um dia de análise do na balada pgc aqui no canal primeiramente eles já todos bom dia boa tarde boa noite quero lembrá-los que eu estou em todas as redes sociais facebook whatsapp discord instagram twitter links todos na descrição link também para você ter acesso a nossa loja virtual pokémon pcg cultura geek produtos pokémon geral o poké shop meio do meu ruzão meu contato tá aí quem quiser falar comigo diretamente entra aí mano zap e bora lá tá bem todas as informações também se você quiser se tornar um padrão do canal tá aí e também no site roxo não esqueça as lives do canal acontece sempre no site roxo link tá aí disponível para vocês também tá ok simbora para análise de hoje porque essa semana nós jogaremos com um time estrangeiro né o time é de um japonês velho chamado takuto notohara é isso aí takuto notohara esse time eu encontrei lá no vitório road tá então se vocês quiserem encontrar o time dele lá eu vou deixar o link na descrição também no vitório road entre outros times tantos que tem lá de pgc aí na galera que se deu super bem em torneio estão lá tem boas dicas não que você deva usar exatamente a galera usou mas pelo menos dá é bom para você ter uma base para que você monte o melhor elenco para você tá bem então super indico é vitório road ok porque eu vou para espor essa semana tô deixando meu querido metagross velho não que ele seja um grande astro que tem outros outros poucos aí que vão também ter uma opção mas ele também pode meu pai né pode não na verdade tem que ajudar muita gente eu coloquei essa essa aqui linda velho do metagross na na série de xy né que aumenta a grossa não estive então chai reparem que ele tá até com a pedra da mega evolução ali na perninha dele as médias evoluções não teve nessa geração mas o metagross time para mim um dos times mais lindos e eu gosto muito na nossa família muito estiloso quem sabe quem me conhece sabe que o nome que coloca o metagross é sempre e o ganhão de velho e o ganhão deve pensar que o capacetão e parece muito com o ganhão de mesmo então é essa semana vou deixar o metagross com essa gif linda como como grande estrela toquei sem mais delongas então partiu ver o time dessa semana no na balada dessa semana vamos lá vamos lá e maravilhosa lindo lindo demais velho cumprimentando o pokémon eu lembro o nome dele mas é lindo demais mas a grossa e começando lógico pelo nosso querido metagross time segurando a saúde veste que vai aumentar a nossa nossa o despeço de 50 por cento a clarebora e quase que metagross não sopra é nossa que afetado né por reduções e efeitos de gol né então por timidez da vida que poderia atrapalhar aumenta a grossa ele vai ficar imune é isso meteoros mexe é um golpe do metagross um ataque metálico esteve dele né é físico com 90 de porta 90 de acordo com esse vinte por cento de chance de aumentar o poder de ataque no estágio e ganhamento a gente tem acesso a mais que os pai que é muito bom rox light com o povo de pelo lado pedra um ataque físico de porta 90 de acordo por esse trinta por cento de chance de causar o link no aniversário é a bastante também o que vai já tem isso para isso mas a perto os dois é um ataque aí eu vou dar a gente a bola de banho como prioridade velho faz tempo quando vejo metagross com o público pode ajudar bastante também o ataque metálico vai ser esteve dele fiz um 40 de Paulo tem que a cura se a gente tem a nossa prioridade a stop dentro como cobre de pelo lado Brown já tá com o físico de power sem que a cura se e o o ataque dele mano é muito bom porque esse golpe e ele 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 não vai falhar e a gente vai conseguir aí ter acesso a matiz foi que ainda é na México só que dentro é muito bom muito bom mesmo eu prefiro muito mais do que a gente acaba atingindo o nosso aliado a gente não foi imune e eu gosto muito do stop em tempo tá a gente vai carregar a seguinte spread aí adamant nature 2.2 hp 212 no ataque 4 na defesa e colocou 36 na speed pelos testes que eu fiz a gente consegue geralmente metagross ele vem o custado no bastante no ataque né alguns gostam de colocar speed mas é um metagross para pelo menos para mim é um pokémon que trabalha um pouco mais no trick room mas nesse caso com essa speed faz com que a gente não necessite um monte de trick room para poder trabalhar bem com metagross para conseguir me dar o speed em muitos bons que estão na geração a geração nova tá ok então esse aumenta Gross grande para mim acho que nos mais lindos Chinese aí já criados e para mim pode ser uma grande estrela desse time dessa semana tá ok próximo Pokémon de hoje é o nosso Gris não voltando aqui para o canal velho o nosso querido do Andy é eu vou gravar para ele chai tá o normal dele não chai nem é o verde também é lindo mas eu vou jogar com ele chai mano essa semana o o brancão com rosa segurando light play vai fazer com que nossas screens permaneçam em campo aí oito turnos ao invés de cinco prontos ter habilidade do Gris não posso que a gente tenha prioridade nos golpes aí de efeito de levantar screen isso ajuda bastante porque a gente possa levantar as coisas no nosso campo proteger os aliados que virão farão a função de bater né e o Luiz não tá aqui para ser o nosso o nosso auxiliar né auxiliar o aliado então eu venho velho o ataque elétrico faz tempo que eu não uso o Thunder Rave com Prancer e é bem chato velho o Thunder Rave é muito câncer e eu acredito que isso vai deixar os nossos adversários bem malucos porque eu fico muito muito maluco quando eu vejo um vídeo com o Thunder Rave velho é bem câncer mesmo e a gente vai jogar com o Thunder Rave bem cancerígena semana tá reflexo para que levantar a nossa screen pelo lado piso por light screen a nossa escolha aí pelo lado espelho e Spirit Break que é um ataque fada então vai ser esteve dele pelo lado piso 75 de Power sem de aturas e 100% de chance de abaixar o espectáculo do adversário no estágio agora o cavalo é o nosso cavalo o nosso cavalo é fantasma né aspecto e pode lidar bastante contra ele também é isso é uma boa tá e que tá carregando a seguinte para ele estudar na pedras com dois na defesa em Piscinete então a gente é bem defensivo mesmo tá ele tá aqui para ser bem 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 chato quatro na espécie de vc esse alguém não que a gente vai utilizar essa semana o câncer além de paralisar vai levantar as ruins cara fecha bem chato mesmo que isso não é um câncer o próximo modo de ver nossa tá para o fim e voltando aqui para o canal segurando leftovers que vai fazer o que a gente espera nossa HP a cada rodada a miste serve todas as vezes que entrar em campo que vai para acertar o nosso terreno pelo lado para dar fim de fazer com que os poucos que estejam tocando o solo não esteja apetado por uma ação especial mudou a gente tentar atingir os dois adversários na frente ataque abaixo com 90 de Power 85 de Acura se não tem uma chance de 30 por cento de chance de abaixar o acústico adversário no estágio um blast também esteve pelo lado fada espécie com 95 de Power sem de acústico 30 por cento de chance de abaixar o espectáculo do adversário a gente tem um estágio calma e diferente poder setar nossa filha e o lado espécie o ataque que vai ser difícil em um estágio e protege para poder dar o scout nos adversários e também ajudar com o leftovers na recuperação de HP tá entre os turnos aí a gente vai gastar um spread não é uma vida tão bizarra né isso que eu achei também um pouco pouco estranho porque eu geralmente colocar eu colocarei uma filha aqui bem bem bizarra de spreads mas eu não fiz alterações de jogar com spread que o dono do time jogou a 2x2 HP 220 na Special Attack 36 na Speed Modest Ninja né não é o que eu acho que é a 2x2 mas para na visão dele acredito eu vou calmar isso é mais suficiente para esse super ataque que já ficar equivalente para dar bastante dano em vários pontos nessa nessa geração e tá aí 36 de Speed não sei exatamente porque ele colocou esses 36 mas vocês aí calculem e vejam aí que é melhor né da onde vem a gente vai descobrir também nas partidas lembrando que eu pego aqui para o meu canal a gente não são meus né até o pessoal se questiona Nossa tem que ser modos para você que tem que montar as equipes vamos lá no canal é que para mostrar no canal não tem o tempo de ficar montando equipe entende então pega o time esporte legal poder usar aqui nem teste gente eu desço com vocês aqui jogando agora as minhas equipes de campeonato que eu jogo mesmo quando joga o torneio aí são as equipes que eu monto tá então trago também também time da galera para vocês poderem conhecer então se você tem alguma indicação de time também põe na descrição do bicho com certeza vou utilizar seu time aqui no canal se for legal tá bom então essa é a fim próximo Pokémon mais uma fada aparecendo a Silvio velho quanto tempo e eu não uso Silvio no meta né ainda mais que a pegada no metagross por difícil para Brasil mas enfim ela tá aqui segurando o barilho e velho que vai ajudar a gente diminua o golpe do primeiro golpe que a gente tomava metálico a gente consiga reduzir o dano pixelate habilidade dela que todos os ataques no tipo normal aí vão se transformar a do do tipo para e ganhando ainda ganhando o rosto aí também de dano a gente vai comprar com o Hyper Voice é que vai se transformar em fada é um ataque normal espécie com 90 de power sem de acordo se não tem efeito secundário mas vai ficar falado para do pincelente me de um pai poder atingir poucos do tipo metálico com a fraqueza da Silvio ataque pouco espécie com um ataque de power sem de acúri 100 por centímetros de abaixar as peixe ataque no estágio em óleo para gente colocar os adversários em estado de sono e sonolência protect para que prender o escala também bombando com um e eu praticamente colocaria um lixo aqui mas né mas aí dá um vídeo qual faz tá então o ishi com proteção é muito bom mas enfim né jogaremos no modo original do do time 2x2 HP 2x2 na da sua defesa 4 na Speed Bold nature deixando a nossa a nossa Silvio bem gostado de defesa mesmo as para defesa zero de vídeo ataque para tomar o menos de pau play possível reparem também que a pele também zero de vídeo ataque que não vai utilizar o original e metagross 31 que eu vou utilizar isso tá próximo Pokémon é no nosso motriz velho outra de galára eu acho que eu tenho um canal acho que uma vez parecendo de volta agora que a geração 8 depois né que eu só tava usando o ar velho então outra isso com certeza vou dar forte agora na série na série 8 tava com a velha agora vai ver o que saiu o bem a série 9 que é a mesma coisa série 7 então uma outra gera forte vai voltar aí com certeza segurando o índice que é o esposa que vai é caso a gente sopa sopa o ataque de super efetivo a gente vai aumentar o nosso poder de special ataque e ataque em dois estágios no caso dele que vale realmente é é o special perseguir habilidade dele velho quando ele tiver é menos que a metade do HP né chegar na metade menos que a a metade a metade da metade digamos assim vai ativar o perseguir ele vai aumentar o poder de especial ataque em um estágio é bem apelação essa habilidade eu acho para em breve para a gente poder acertar os dois adversários na nossa frente e o ataque tá então é esteve e special com 90 de power se que a cura e se 20% de chance para usar clinch arsled pelo lado voador também espécie com 75 de power 95 de acura e 30% de chance para usar clinch neste plot para a gente tentar sustentar aumentar aumentando os poderes para juntar em dois estágios apelação danada e protege também para a gente poder dar o estado adversário 2.2 no HP 124 não espécie ataque 132 nice e de zero de vídeo ataque para tomar menos de pó já não toma né por ser dado mas aqui reduz a zero praticamente né zero não mas menos do menos tá bem então esse é o motres né só lembrando uma vez eu vi um motres um motres shine na live do nosso amigo Jeff aí um motres shine que o cara eu não sei de onde ele fez aquilo mas um shine do motres que é igual motres normal né motres de canto não está disponível se vocês verem hack do bom e cuidado com isso para que vocês não sejam bonitos se usar essa criaturinha e o último pokémon do time é o nosso querido espécie que eu falei dele aqui segurando o fogo sede e habilidade dele é o brindade todas as vezes que ele é uma aquilo no adversário vai aumentar o poder de espécie para que ele está isso é muito roubado acho que é do gol pelo lado hoje então esteve espécie para que você pode ser 20 por cento de abaixar o espécie de serviço estágio o e louis para que poder queimar os pontos pelo lado físico reduzindo o poder de ataque deles pela metade e snor para gente poder também afetar poucos pelo lado espécie ou isso a gente tenta acertar os dois grande pouco espécie aí para reduzir o poder de espécie tá com estágio muito bom contact tags é espécie vai ser um pouco de 50 por 95 de acúri-se e sem por cento de abaixados para juntar com o adversário em um estágio em tal para a gente poder lidar tem que ir um repara que o nosso time não trabalha muito bem entre que o excesso do metagross até a finita a finita com espírito acho que mais um metagross mesmo se bem ele tem um pouquinho de speed mas é melhor ele e ele não a gente não contar com isso então o espécie tá aqui para evitar também além de se sentar e bater forte evitar poucos de citar entre que o nosso tal tá em que tá carregando a seguinte frente bem padrão mesmo deve de ataque para tomar o menos de pau play e é super ele é bem dolorido time de neitor tá 2002 para o ataque 2 por 2 na speed 4 na espécie de vc também então esse é o time dessa semana do na balada metagross lidão gris não lidão tá com filho maravilhosa Silvio voltando montres e Spectre esse Spectre esse é o time de 10 da semana também se você tem indicações time deixa aí nos comentários também porque eu vou dar uma olhada no vou ver como como tá com a posição da vez de alguma coisa mas eu vou fazer o possível para usar o time aqui então deixa aí nos comentários caso você queira que seu time aparece aqui no canal tá ok então a gente vai de maravilhosa meu querido metinha metagross o monstro 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 e agora eu vou só para nossa querida eu só entrar aqui na câmera principal e tá aqui então é isso pessoal se vocês gostaram do time dessa semana do na balada veja e se deixa aqui lá que maroto para roubar o vídeo não se esqueça de escrever no canal sua inscrição é muito importante sempre compartilha com geral dos seus amigos coloco de dia que é sucesso tá bem não esqueça também de falar aquela frase boa boa para alguém torno de alguém bom automaticamente o seu também será de certeza bom um grande abraço aquela fixada marota a gente se vê nas partidas da semana tá bom valeu até mais fui a gente se vê nas partidas do time 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 Tchau, tchau.